E aí, ó, investindo na vitamina C, teu pai. Vitamina C? É, cachaça, cerveja, catuaba. Se deu mal, eu não tô bebendo. Ah, não, não tá bebendo? Não, é água mesmo, hein. E não é a da ardente, não. O que a Geralda fez contigo? Feitiço, né, que a pai não tá bebendo. É. Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Sabe o quê? O quê? Esperando o grande amor da minha vida. É, ó. Eu trouxe pra você um presente de colação. Meu Deus do céu, ele sabe me... Aqui, um monte de patinho tudo com tampa. Ah, é. Valeu, boa. Valeu, boa, sim. Tirou a teia de aranha do bolso. Olha, esse aí sabe conquistar uma mureia, hein. De memória e não, é pai. Pior que é mole, sim. Ai, humilhada... Como é que tu conseguiu comprar isso? Mas se foi o quê? Caminhão que derrubou na pista? Meu amor, esquece isso. Eu só sei que o meu caminhão está tombado por você, meu amor. Minha querida, minha paixão. Tá tombadi, meu irmão. Não sobe minha ladeira a tempo. É, amor. Gracinha! Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Meu amor, amor da minha vida. Flor maior deste imenso jardim. Eu trouxe um presentinho pra você, amor. Olha que coisa mais linda. Ah, meu Deus do céu, um presente. Você gosta? Eu gosto, ele trouxe pimenta pra eu botar na minha fururuca. Eu adoro a fururuca pimentada. Oi, 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 oi. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Quer comer o tempo inteiro? Precisa ter lumina, porra. A bonequinha tá cheia de graça. Ela é zica, ela é esculata. A bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no bala... Mandou, mandou. A boneca afinada. Tava fazendo o que na minha casa? Calma, senhora, que eu sou da paz. Fui lá só tomar um cafezinho. Não quero tomar um cafezinho. Já viu o preço do pó? O que é esse, mãe? Então, pó parar. Tá bom? Nem me faça parar, que me dá uma saudade do meu homem. E olha ela, cheia de presentes. Ó, Maiko, os bof deram o que deram pra ela. Ficou a bola toda, hein, Coroa? Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer não, querido. Eu já tive com a bola toda, porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querido? Que na hora era gandula, que eu churava pra bola, pegava a bola. Ficou a bola. Eita, a bola na minha cara. E eu não te conheci nessa época. Não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola, porque eu sou a perna de pau. A perna continua aí, o pau aqui sumiu. Pelo amor de Deus. O que é isso? Que bastaria, gente. Ó, rapaz, não adianta não, porque a gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha. Presta atenção. Por favor, gente. Aqui é o bonde dos caídos. Eu com os peitos e você com os fintos. Eu...